Bom, eu trabalho com música há mais de 30 anos, já fiz muitos projetos que funcionaram no mercado de licenciamento. Eu comecei com o Mamonas Assassinas, que foi um produto que rendeu muitos licenciamentos de sucesso. Fiz também o Rouge, que também foi um artista que gerou muitos licenciamentos. Florebella, que também foi um projeto de muito sucesso na área de licenciamento. E até hoje eu venho trabalhando dentro aqui da nossa gravadora com alguns projetos que nos dão possibilidade de atingir esse mercado de licenciamento. Foi assim que eu conheci o Chica Vampiro, o projeto, e realmente eu me interessei muito e estou participando do marketing musical para que a gente faça a Chica Vampiro, além do sucesso que já faz como uma novela, como uma mini novela na televisão, que ela também faça sucesso com suas músicas, porque eu acredito que é quando a música pega a garotadinha que é aí que realmente a gente tem o verdadeiro sucesso e o sucesso de vendas no final para o licenciamento. A gente vai fazer um trabalho com o Chica Vampiro organizando as músicas e trabalhando a divulgação das músicas em todas as plataformas de streaming. A gente vai fazer o lançamento das versões em português, agora em Spotify, Apple Music, Deezer, enfim, todas as plataformas. Criamos o canal oficial do Chica Vampiro no Brasil no YouTube. Vamos trabalhar os videoclipes. Existe uma campanha de cruzamento digital muito grande. Eu vou envolver alguns artistas chaves, artistas que têm muita influência com a garotadinha, que é o público potencial do Chica Vampiro, para que eles façam participações no marketing do Chica Vampiro. Então a gente vai ter alguns artistas cantando músicas do Chica Vampiro, vamos ter artistas falando de Chica Vampiro, para que a gente consiga tornar a música da novela Chica Vampiro muito mais conhecida. A ideia do Chica Vampiro é uma ideia muito interessante para todos os artistas. Ela representa aquele sonho mesmo de criança, aquela coisa que quando a gente quer ter uma banda pela primeira vez. Então todos os artistas se identificam muito com a história de Chica Vampiro, e com certeza eles vão ter muito prazer em ajudar a divulgar o Chica Vampiro. A publicidade, o marketing e todas as ações de promoção que a gente vai fazer para a música, a gente vai estar sempre em parceria com os produtos do Chica Vampiro. Então se a gente tiver boneca, se a gente tiver roupa, qualquer que sejam os produtos, eles vão estar junto nas promoções que a gente fizer com música. Então vamos fazer isso no digital, vamos fazer no rádio, vamos fazer no YouTube também, campanhas que a gente possa mostrar a música e criar promoções junto com os produtos. Qualquer artista que tenha música como origem de todos os produtos, ele precisa ser muito trabalhado na área musical. Então as plataformas vão ter um crescimento muito grande nos próximos meses. A gente tem a ideia, no primeiro ano, de atingir pelo menos 500 milhões de plays de streaming no YouTube, somado com o Spotify, que é a principal plataforma de streaming hoje no Brasil. Esses números fazem com que a gente tenha uma expectativa de pelo menos 10 milhões num canal oficial do Chica Vampiro. Então a gente vai ter ali o público-alvo e a gente vai poder lançar inclusive mais produtos e também mais música para essa garotada. Assim, pelo sucesso que alcançou no clube, e já foi, eu acho que já está na terceira reprise da novela, e vai ter uma quarta ainda já garantida, vai agora para o Netflix. Então toda essa exposição, como a história é muito forte, os personagens são bem construídos, isso vai trazer automaticamente um público muito grande para o nosso canal de música do Chica Vampiro. Eu tenho um artista que é o Vitor Clay, que é o artista pop-team hoje de maior sucesso no Brasil. Um menino que canta a música, o Sol, que já passou de um bilhão de streaming, tanto nas plataformas de streaming quanto no YouTube. Vê se não esquece e me ilumina. O maior sucesso hoje no Brasil e, consequentemente, esse sucesso, porque ele tem um apelo muito forte com as crianças e com os adolescentes, e pré-adolescentes. Então, naturalmente, o caminho do Vitor Clay é começar a gerar licenciamento. Então a gente está deixando o momento certo para esquentar bem esse nome, essa marca, e transformar isso em licenciamento. Chica, 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 vampiro, chica, bam, bam, bam.